Oi, tem retalhinho aí? Gente, olha só, que linda, e você está fazendo aí, pra estar dando de brinde aí, ó, tu tá vendendo Ima de geladeira, gente, com esse mimo, esse mimo aqui, tá? Isso é um pano de prato, gente, que lindo Não é um pano, tá? Eu tô usando, gente, o que eu tenho, ó lá, fiz, isso aqui é reaproveitamento de pano de prato Que eu cortei, e sobrou esses pedacinhos, olha, então, com aqueles pedacinhos de tecido que eu comprei, gente Olha só o que que, que que deu pra mim fazer, como fica fofinho aí, pra você tá vendendo Aí, o que que eu fiz aqui, aí eu vou, ó, usei isso aqui, ó, aqui, deixa eu colocar aqui em cima Ah, não, usei assim, pra empendurar, pra mim colocar, então, vamos lá, tá? Eu vou, gente, o som tá ligado, eu nem sei se vai me prejudicar Olha que lindo, não ficou uma graça? Então, vamos lá, gente Eu preciso, olha, de tecidos Esse tecidinho aqui, tá? Eu vou medir o tamanho dele aqui, tá? Olha, ele tem 17 de largura Por 20 e meio, tá? Olha, o tamanho dele aqui, tá? Uma faixinha aí, tá? Olha só a faixinha, que eu, eu tenho a minha faixinha aqui Se você não tiver máquina, vocês podem colar com cola quente Só que, ó, aqui, vem aqui, eu tenho que acertar aqui, né? Porque minhas, as minhas tesouras estão tudo Ó, aqui Aí eu venho, ó Ó, tiro aqui um pedacinho, pra poder ficar certinho, né? Se tiver cola Aí você vai pegar uma fita, tá? Você vai pegar Cadê? Um, ó Um De 8 Eu preciso um de 8, um de 15 E um de De 10 Esse aqui é o de 8, esse é de 10, esse é de 15 Vamos lá, tá? Eu vou pegar Olha, um pedacinho de tecido Vai dar pra me fazer Ó Vem aqui Esse aqui é o de 8, né? Eu vou fazer a minha marcação aqui Pra eu poder Cortar Gente, eu achei uma graça Aí você está aproveitando o retalho aí de vocês Tá? Aí vamos aqui Eu pego uma tesoura, pego outra Aproveita o final de semana, os feriados aí, pra tal você está fazendo Eu acho que sim Ele é ótimo pra dar brinde Tá vendendo, tá? Vocês aí que não sabem fazer crochê Pode fazer isso aí, né? Porque eu estou fazendo O peixinho de crochê Como vocês têm me acompanhado, viu? Vou pegar a minha agulha Saiu alguma coisa aqui que eu não sei Gente, eu comprei um alfinete aqui que não foi legal Aqui, ó Pior que ficou o Ele ficou parecendo a cor da Da caneta Mas vamos lá Porque eu vou colocar ele por dentro Assim Vou fazer ele assim Porque aí vai ficar por dentro A cor da caneta Aí eu vou Olha, gente Aí já fiz isso aqui Ó, fiz a bolinha E eu vou ter que Nem sei como é que eu vou fazer com o vídeo, né? Porque É, tá com música Então Eu vou ter que ver o que eu vou fazer, tá? Aí eu vou pegar esse retalhinho aqui agora Vou fazer o fuchico Tá? Porque eu não quero que o meu vídeo Tenha problema com a aula de música Aqui, ó Vou fazer o fuchico Esse aqui é o de 15, tá? Da tampinha É o circo de 8 Tá? Esse aqui é o de 15 Aqui Aqui Dá a volta Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me peace night Can't whip up my appetite Don't leave me high and dry I don't wanna jinx it, baby Can't treat myself at the spine Don't wanna overthink it, baby Don't wanna overthink it, baby You're gonna whip up my appetite Don't leave me high and dry Don't leave me high and dry Baby, so I stand up and speak up my mind Oh, 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 oh Baby, you give me ice and pie You're channeling wind and rain You're channeling wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and ice Baby, you give me ice and pie You're channeling wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me peace night Boy, you give me ice and ice Baby, and you give me ice and ice And shorten it, baby Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E fica essas gracinhas, gente. Reaproveitamento de retalho e ver como é que fica lindo esse trabalhinho, tá? E até o próximo vídeo.